Eu não queria partir. Mas tinha uma força que me puxava. Eu queria ficar com o Rafael. Agora eu lembro. Eu vi uma luz. Vi um túnel. Atira, vai. É a tua chance de se vingar. Atira. Volta! 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 Era dor, sofrimento, a vida que tinha sido arrancada de mim. Eu queria voltar para ter a minha vida de volta. A vida que você atirou. Atira, vai. Atira. Eu atirar em você, atira em mim. As coisas são assim mesmo. Se voltou da outra vida, você tem direito de se vingar. Não. Eu não voltei da outra vida para me vingar. Não voltei para causar mais dor. Não voltei por ódio. Mas por amor. Eu te perdoo, Guto. Você me perdoa. Por quê? Eu já te fiz tanto mal. Mas eu te perdoo, Guto. Agora eu sei. Eu voltei da outra vida por amor. Para perdoar o ódio da outra vida. Para resgatar os laços da outra vida. Se a luna partiu com dor, com raiva. Eu voltei como serena. Para dizer que te perdoo, Guto. Não consigo entender. Quem sabe, se você entender, descobrirá que nesse mundo não podemos pagar ódio com ódio. entenderá as palavras que ele disse. Que devemos oferecer a nossa outra face. Eu te ofereço a outra face, Guto. Eu te ofereço a vida. Eu te ofereço o perdão. Vá em paz. Se o meu gesto significa algo, esqueço o ódio, a vingança, o sangue. Procure oferecer um pouco de amor. A vida é um presente. Não importa o que tenha feito, o que tenha agora. Será sempre um tempo para nascer de novo.